Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda, você está no Boteco dos Illuminati e hoje eu já vi que vai ser muito louco, porque hoje a gente vai falar de um assunto que é super importante, super bacana, mas que muito pouca gente estuda, que são os trânsitos dos planetas externos, os mais demorados, a influência desses planetas dentro dos assuntos mundiais, porque a gente está acostumado a olhar Sol, Lua, Ascendente e pessoas, mas e quando a gente chega ali em Urano, Netuno, Plutão, que eles fazem aquelas voltas gigantes e que essa influência, ou na verdade esse ponto que eles indicam, afeta a humanidade como um todo. Então a gente trouxe uma convidada que manja pra caramba para falar sobre isso, mas antes de eu apresentá-la, vou chamar aqui na nossa mesa, Paulo Jacobina, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Curioso para saber o que a Grazella vai trazer para a gente e até gostaria de saber, será que a gente vai alcançar a harmonia das oitavas estudando os ciclos astrológicos? Do Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal. Vamos estudar a história e comparar com os ciclos dos planetas externos. Diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. Fala, pessoal. Boa noite a todos. É um assunto bem interessante. Estou curioso para ver como é que isso desenrola. Diretamente do Japão, Robson Belli. Oi, eu, José e Márcio. Você está aqui comigo com o Balácio. Você está no Brasil agora. Quando a gente vai vendo a tarde, isso em outro horário. Eu quero saber por que só tem espírito ruim no planeta de Saturno. E diretamente da Eclésia Bábalon, Bárbara Nox. Oi, gente. 93. Hoje é um assunto fascinante, uma das partes da astrologia que eu acho mais interessante. E eu estou super empolgada. E hoje a gente tem um convidado especial também para fazer pergunta, que é o Fernando do Astro Cabana. Salve, grande Fernando. Boa noite a todos. Obrigado. É um prazer estar com vocês todos aqui, com a minha colega Graziela também. Então a gente troca figurinha sobre esses planetas. E é uma paixão especial porque não só por causa do mapa astrológico pessoal nosso, mas esses planetinhas têm os truques, os segredos com os mapas dos países, do planeta todo. Astrologia mundial. É isso que eu quero ver. E diretamente do Morte Súbita, Thiago Tomoussau. Bom, essa noite eu queria começar com uma nota de repúdio contra o mal falado signos de Saturno, porque são signos maravilhosos. E é o meu planeta do coração, que está no meio do meu céu e repleto no meu mapa astral. E vai ser muito legal aqui. E hoje eu quero saber quanto tempo demora para a cor nos comer os próprios filhos. Vai ficar essa daí. Hoje a gente está com a Graziela Maratini. Ela é diretora do Sirius Astrology. Ela iniciou seus estudos no Instituto Paulista de Astrologia lá nos anos 80. A maioria daqui ainda estava engatinhando. E depois se aperfeiçoou no Centro de Pesquisas Astrológicas Hermes. E, lógico, com a experiência acumulada dos anos, estudando astrologia até hoje. Mas, além de astróloga, ela é palestrante, professora, taróloga, cabalista, EFT practitioner e radiestesista. Atualmente é vice-presidente da Central Nacional de Astrologia e colunista do portal Somos Todos Um e do portal do Astro Sirius. Além disso, também é autora do livro Os Signos da Cozinha. E veio aqui hoje falar sobre os grandes ciclos da astrologia individual e mundial. Seja muito bem-vinda, Graziela. Então, olha, eu nunca vi uma tela tão linda e tão cheia de gente, que nem hoje. Então, eu agradeço, antes de mais nada, o convite. O Nando que me indicou, que me colocou em contato com vocês. E é muito legal fazer parte de grupos que ficam com essas pesquisas, que abrem portas para novos conhecimentos, conhecimento da era de aquário. E a Jaque também é aquariana, eu tenho ascendente aquário. Então, vamos lá para abrir justamente a mente para essa coisa que se chama universo, porque nós estamos dentro do próprio universo. Então, se estamos dentro, nós também somos parte dessa engrenagem, essa coisa que faz com que a gente reflita os movimentos dos astros. Eu chamo isso de reflexo, mais do que influência. A gente usa influência porque é mais fácil, mesmo quando eu escrevo horóscopo, escrevo influência. Mas, na realidade, não é bem isso, porque não é uma influência direta. É similitude, que a gente chama isso de similitude, lei hermética, né? É isso. Mas, Graziela, antes da gente começar no tema, a gente quer saber um pouquinho da sua história. Conta para a gente como que você começou, você estava lá, como o Marcelo diz, comendo hóstia, e agora está aqui explicando para a gente sobre os grandes ciclos. Como é que foi a sua jornada? Como é que você começou na sua jornada? É muito, é bastante lá atrás, lá nos anos 80, como ele falou. Desculpem que eu estou um pouco rouca, tá? Porque eu estava com um resfriado desde ontem, uma curiza assim, chata. Então, na realidade, eu comecei o caminho esotérico no tarô, não na astrologia. Eu sempre tive curiosidade, porque eu tinha uma avó na Itália, vocês sabem, eles têm uma mania de numerologia cabalística, ficam jogando a loto. Loto é um jogo que você joga os números, como aqui na loteria, tá? E as pessoas, minha avó sonhava números, e eu perguntei para ela, que número você sonha os números de la cabala? Pronto, aí essa coisa ficou na minha cabeça, depois eu vim embora para o Brasil, eu tinha 16 anos, casei, fui morar na França, voltei da França, fiz estudos que não tinham nada a ver com o esoterismo. E quando me deu um estalo, um período, acho que deve ter sido algum ciclo de Netuno, já que eu sou pisciana, e aí eu vi lá um anúncio, não sei nem se era um jornalzinho, alguma coisa assim, ensina tarô. Nossa, eu vou. Eu fui escondida do marido, que eu era ainda casada. E aí eu aprendi, comecei a aprender tarô com o tarô de Marcélia, que é o básico de quando a gente aprende. E eu acho que eu aprendi direitinho. Mas o meu aproach para a astrologia, ele veio de um fato que, infelizmente, não é um fato alegre, porque vocês gostam de coisas alegres, mas esse não foi um fato alegre. Porque eu tive uma amiga que, por causa da separação com o marido, ela matou os três filhos e se matou. Ela matou mesmo. Durante um ano, ela programou essa morte para se vingar do marido. Nas tragédias gregas, a gente já tem isso há muitos milhares de anos. O ser humano é assim. E como ela era amiga, foi chocante, porque tinha filhos da mesma idade. Aí uma outra amiga comum tinha mandado fazer um mapa astral para ela, para ajudá-la no autoconhecimento desse drama pessoal que ela estava passando e que ela tinha dificuldade de aceitar essa separação. Acontece com o homem, que às vezes vai se vingar da mulher e às vezes das mulheres, que se vingar com os homens. É a mesma coisa. E essa pessoa, que foi depois a minha primeira professora, chamada Ana Olímpia, ela falou, ela falou, se essa moça não cuidar da parte espiritual, pegar um psicólogo bom e tudo, ela vai terminar em tragédia e não vai demorar um ano. E foi exatamente um ano depois que aconteceu a tragédia. Então, veio para mim uma pergunta muito aquariana. Onde está o meu livre-arbítrio? Se isso estava marcado no mapa dela, ela tinha como superar essa dificuldade ou essa tarefa, ou esse obstáculo? O espírito dela podia ter feito isso? Com que ajuda? De que forma? E aí eu comecei a estudar astrologia. E a astrologia me abriu um mundo racional muito inerente à minha personalidade aquariana. Porque eu sou peixes, sol pisciano, com ascendente aquário, Mercúrio e Vênus em aquário. Então, eu tenho essa mistura um pouco. O meio do céu é sagitário, por isso que eu me estou bem com o Nando. Né, Nando? É isso. Então, é ali. Aí eu fui, depois da Ana Olímpia, fui no primeiro congresso brasileiro, com o Antônio Fachoro Neto, com a Vera Fachoro, e entrei na escola deles, que naquela época era a escola mais, digamos, oficial e constituída, que ficava no centro da cidade. Uma astrologia muito forte, muito embasada, primeiro, no conhecimento astronômico, o movimento dos astros, porque senão a gente fala muita bobagem, né? Se a gente... Depois os astrônomos ficam rindo dos astrólogos. Mas nós temos, além da astronomia, temos que aprender uma base, nós interpretamos isso de uma forma esotérica, ou seja, ligando aquela linguagem dos astros ao campo espiritual. E esse caminho nunca terminou. Eu entrei na maçonaria mista, que era da grande loja do Fachoro, grande loja de arquitetos de aquário. Depois eu passei para uma outra grande loja, fui venerável mestre durante muito tempo, comecei o estudo do ocultismo, cabala, e aí vai. Quando você começa, a gente não termina nunca, porque é o mundo. E a curiosidade, ela vem justamente da sede de aprender e de ajudar os outros. E aí eu falo, acho que é neituniano, que eu quero sempre ajudar, quero ajudar e quero ajudar. Entendeu? É isso. O que mais vocês querem saber? Contou um pouquinho como era antigamente? Como é que 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 era antigamente? Como era antigamente? Eu não sei se o Nando começou assim que nem eu, porque ele é bem mais jovem do que eu. Acho que tem idade até para ser meu filho. Mas, assim, a gente fazia cálculos, tínhamos as efemérides, que existem até hoje, só que hoje são virtuais, eu tenho num programinha. A gente tinha tábuas com todas as tábuas de casa, que eram calculadas. Então, primeiro, você estudava e calculava os astros para zero de Greenwich, o GMT, que é o que eles falam agora. e depois você tinha que usar todas aquelas tabelinhas, aí haja conta com máquina, eu tinha uma régua de calcular, e tudo era feito à mão. Então, eu tinha uma base de mapa, sem nada escrito, só com o Círculo Zodiacal, e a partir daí a gente fazia o cálculo de onde estaria aquele planeta que está naquele lugar a zero de Greenwich, você vai transferir para a latitude e longitude de onde a pessoa nasceu, porque é só assim que você tem realmente a equação pessoal da pessoa, você consegue levantar o mapa para o lugar onde ela nasceu. Mas era tudo feito na mão, era assim. Eu acho que, eu não sei, outro dia, dando um curso iniciante, eu estava tentando explicar, eu tenho alguns, estavam bem guardados assim, mas olha, eu sou muito mais velha que você, Bárbara, eu tenho idade de fazer sua mãe. Eu tenho apostilas de 1988, onde tem lá os cálculos e tudo, mas hoje em dia eu acho que nem saberia fazer, sei como se faz, mas eu não quebraria a cabeça para fazer. Eu primeiro, quando o Paulo, o Paulo de Tarso, que fez o primeiro Pegasus, e ele estudava lá com a gente, ele desenvolveu esse primeiro Pegasus, a primeira coisa, era um disquetezinho que eu botava no Macintosh dos meus filhos, que eles tinham se separado, eu tinha me separado do meu ex-marido, do meu ex-marido engenheiro de eletrônica, e os meus filhos, eles tinham esse primeiro computador. Então, e saía em DOS, aquela tela preta com aqueles no meio verde, era uma coisa assim. Mas era suficiente para eu ter o mapa e não ter que ficar fazendo todos aqueles cálculos, o que facilitou muito fazer o mapa das pessoas. Eu e a matemática brigamos um pouco, então prefiro desse jeito, assim com os vários. O Nando, ele dá curso também, Nando, dá um curso, que é um programa fantástico, que até agora eu não consegui desvendar todos os mistérios dos novos programas de astrologia que fazem os cálculos, porque cada vez temos mais sofisticação nisso, né? Não é? Grazela, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que, por você fazer essas coisas mais manuais, tem que fazer a conta, tem que ir mais minuciosamente para chegar naquele resultado, isso influenciou a sua formação? Você acha que o pessoal que tem hoje tudo pronto perde alguma coisa? Sim, acho, acho. Eu já vi gente falando para mim assim, ah, mas eu olho para aquilo e aquilo me inspira. Não, desculpa, a astrologia não é inspiração, porque a astrologia tem um lado lógico, tem um lado de raciocínio, não é olhar e dizer eu estou vendo uma nuvem passando sobre o seu corpo, não, isso tem mediunidade, tem espiritualidade, no meu ver. Agora, quando você mergulha na astronomia e sabe que aquele planeta, que se você estiver em Londres, você vai ver ele com aquela configuração e você muda e você vê outro céu, eu vou te falar uma coisa, quando eu comecei a escrever, no ano 2000, eu abri o meu site, que se chama astrocyrios.com.br e eu conheci o pessoal do Somos Todos Um, que é um senhor da minha idade, de uma cidade parecida com a minha, que uma amiga comum nos colocou em contato e ele falou, eu preciso de um astrólogo. Ah, que legal, então eu mando para você meus artigos e depois o meu site acabou entrando, no site, no portal Somos Todos Um. E eu achei que naquele momento teve uma união assim, da espiritualidade com a minha parte racional, porque eu estava estudando de uma forma muito racional, estava tentando deixar de lado esse lado esotérico, se você pensa. Aí, quando você começa a mergulhar nesse campo, tem gente que viaja, mas viaja porque tem uma capacidade talvez inata, talvez de outras encarnações, traz às vezes lembranças do inconsciente, ou sei lá como, e às vezes vem com informações que não são da astrologia tradicional, mas é aceitável também. O que não pode é, na modernidade, aí eu estou falando muito dessa coisa que nós vemos agora nas redes sociais, pela facilidade de olhar o mapa, que a pessoa fala qualquer coisa, quer dizer, ah, eu tenho Vênus com isso, com aquilo, então eu sou assim. Nada é determinado, não tem determinismo, entendeu? Você tem possibilidade, você tem disponibilidade, você tem algo que está à tua disposição e você o interpreta. Eu costumo falar uma coisa, desculpe se eu falo muito, depois vocês... Por favor, fale muito. Tá, mas vocês podem botar as mãozinhas aí. Você vai num concerto de música clássica e é um pianista, sei lá, um russo, super canhão, concurso, não sei o que, não sei o que lá, ele bota uma partitura na frente e vai interpretar aquele concerto, certo? E ele pode ou não pode te emocionar, mas ele vai interpretar da forma dele. Aquilo que está escrito lá são hieróglifos, é como se fossem os hieróglifos do céu, mas é o intérprete que vai dar para você a sua própria essência. Então, eu posso me emocionar na mesma música com um intérprete e não me emocionar com o outro. Eu posso me conectar com uma pessoa e não me conectar com o outro. E, no entanto, a partitura é a mesma, certo? Então, é a mesma coisa que acontece quando a gente olha um mapa, ou olha o céu. Cada um de nós tem um olhar diferente e transmite para você aquilo que ele aprendeu, do qual ele tem prática, ou no atendimento, ou prática de vida mesmo, né? A sabedoria vem com a idade, né? Não é só a velhice que é ruim, né? Não é só o Saturno que é ruim. A gente aprende com a idade. Então, é muito importante isso, que você entenda que isso tem a ver com a tua vida, com a experiência pessoal. Pode fazer pergunta aí. É, eu prometo que já deixo você entrar no tema principal, mas é só uma curiosidade que eu tenho, que eu já vi muita gente metendo o pau na questão do horóscopo. E eu sei que você escreve horóscopo para o site. Faz aí uma defesa para a gente. Explica melhor o que é esse, o que é o horóscopo. Bom, eu falo assim, que o horóscopo é o escopo da hora. Ou seja, você olha naquela semana, porque eu faço semanal, mas você poderia fazer no diário, se você quisesse, e olha o movimento lunar. Essa é a principal interpretação que a gente dá para o horóscopo. Mas, às vezes, você quer falar um pouco mais sobre um determinado assunto, porque vocês, ultimamente, os taurinos estão lá com esse urano que está enchendo muito o saco deles. A gente não vai falar só da lua. Se a lua não está fazendo aspecto, então você não vai falar nada? Não. Porque todos nós temos o signo de touro no nosso mapa. Então, de uma forma ou de outra, aquilo vai atingir. Então, os aspectos da lua durante aquela semana são sempre os mais importantes. As lunações, os eclipses que podem acontecer, que nem essa última lua de leão, a lua cheia de leão, que fedeu aqui, eu estou morando em Santos, de uma maré que nunca se viu, invadiu a ponta da praia. Então, você fala assim, poxa, mas a lua tem toda essa influência. Claro, tem influência na nossa respostas emocionais. As mulheres sabem muito bem quais são as influências, inclusive no ciclo menstrual, e no nascimento de crianças, etc. Então, o horóscopo tem a ver com isso. É claro que ele é superficial. Você não consegue fazer, você não está fazendo uma análise de todos os ciclos. A gente tenta dar conselhos também, eu acho que sim, no meu ponto de vista. Eu sei que eu não tenho uma linguagem muito jovem, muito atualizada, não consigo falar gírias jovens. Na minha época, quando eu cheguei no Brasil, aprendi um português, que é aquele que eu falo, mas eu não consigo me adaptar muito ao jardão assim falado hoje. É um jovem que tem que se adaptar à norma culta, não ao contrário. Não, mas é assim, eu acho que tem que se adaptar um pouco, mas a gente não pode também deixar de usar a bagagem cultural que a gente tem, a bagagem de estudo, sem ser chata, porque eu acho que não pode, eu já achei chata. Se não ficar muito horrível, você lê o horóscopo, ai meu Deus, essa daí só fala de Saturno, ai que horror, não vou mais ler. É que a palavra horóscopo, quando eles usam, a gente fica meio impregnado com aquele horóscopo de jornal que saia todo dia e que era uma balela. Qualquer um faz, né? Mas se você tem uns sites bons, gringos, eu não sei se o Somo Todos Uns faz isso, mas você se cadastra e coloca os seus planetas, e ai ele traça, e ai ele te dá, tipo, pra semana você vai ter essa conjunção, essa influência, isso e aquilo, que é uma coisa mais próxima de um horóscopo de verdade, né? Sim, sim, sim. Eu faço esse horóscopo semanal, eu olho signo por signo, né? E tento olhar aquilo que naquela semana vai influenciar principalmente aquela pessoa daquele signo, né? Então, quando eu estava com Marte passando em conjunção com Urano em Toro, os taurinos, eu tenho um filho taurino, ele pirou, entendeu? Mas tudo bem, a gente aguenta isso. Eu acho que uma pergunta legal pra gente entrar no tema é falar um pouquinho da descoberta dos planetas e se tinha alguma relação com o momento histórico que acontecia ali, porque que aquele planeta foi descoberto em tal momento, tem alguma relação? Na realidade, tem. Então, a gente, quando a gente fala de ciclos, né? Normalmente, mesmo quando a gente faz previsões, sem ser a Revolução Solar, que é uma coisa bastante moderna dentro da astrologia, mas quando a gente faz uma previsão anual pra uma pessoa, a gente sempre começa a olhar os planetas lentos, porque as planetas que são mais rápidos, eu olho de três em três meses pra um cliente, por quê? Porque tem a relação com o dia a dia dele. Então, você pode falar que naquele período o Marte vai estar assim, ó, toma cuidado que você vai brigar com tua mulher ou coisa parecida. Mas são os planetas lentos que a gente utiliza e o movimento lunar. Isso é na hora de fazer as previsões. Eu estudei astrologia cabalística, porque eu sou cabalista, estudei cabala. E na cabala, você não utiliza os planetas transpessoais, que a gente chama de transpessoais, ou seja, os que vêm depois de Saturno, Urano, Nectuno e Plutão, porque o cabalista considera que, enquanto a humanidade não tiver a capacidade de olhar além de Saturno com os seus olhos físicos, como se a gente fosse colocar, sei lá, uma lente especial em terceira visão. Então, eles não vão influenciar a pessoa em si, mas influenciam a coletividade. Então, existem cabalistas atuais que já trabalham com esses que são transpessoais, Urano, Nectuno e Plutão, por causa disso, porque eles influenciam a coletividade. Então, se você pensa, hoje eu me preparei até para falar mais sobre Saturno e deixei por último para falar do retorno de Saturno dos 29 anos, 28 a 29 anos, porque nós temos casos muito importantes de pessoas que morreram com essa idade e a gente percebe, se você olhar a televisão e ouvir a televisão, que muitas vezes, assim, tem dois bandidos que foram presos pela polícia. O que foi preso é aquele que estava com 28, o que estava com 30 ele já se escapou, ele já foi, ou aquele que era mais novo, porque tem esse retorno de Saturno que funciona nesse momento. Nos planetas lentos, o Urano, por exemplo, quando ele foi descoberto por Escher, que tem aquele simbolizinho, tem o símbolo redondo, que é o Espírito, o pontinho no meio é do Sol, em cima tem uma espécie de antena parabólica aberta, que é o H, do cara, da pessoa que descobriu o planeta. mas, coincidentemente, nesse período, aconteceu a Revolução Francesa. E aí, os astrólogos levantaram as antenas. Por quê? Porque até aquele momento, nós tínhamos sete planetas, ou seja, Sol e Lua e cinco planetas conhecidos. Então, por isso, no Zodíaco, você distribuía a Lua para Câncer, o Sol para Leão e depois dois Mercúrios, duas Vênus, duas Martes, dois Júpiter e dois Saturnos. E acabou. Por isso que a gente fala que Saturno rege o Aquário e rege o Capricórnio. À medida que foi descobrindo esses novos planetas, os astrólogos se perguntaram qual seria a energia que eles estavam nos apresentando ali. E era uma energia de revoluções, revolucionária, criou revoluções. Inclusive, a Independência, tem casos. Então, eles acharam que o Aquário não era tão certinho e quadradinho como é o Capricórnio. Então, eles resolveram pegar o Aquário e falar assim, vamos botar ali para esse signo, porque tem muita gente revolucionária, gente que tem uma visão maior, que peça para o futuro. pensando sempre, claro, na analogia com os deuses gregos, gregoromanos, da mitologia gregorromana, que Urano era o senhor das estrelas e do céu. Ele deitava sobre Géia, não era ele que comia os filhos, era o Saturno que comia os filhos dele. Mas, na realidade, ele também, ele era um... Ele não queria leis para ele, ele deitava sobre Géia, fazia os filhos quando achava que os filhos eram morosos, eram cíclopes, coisa assim. Ele rejeitava, que é uma atitude muito aquariana, viu, gente? Essa rejeição, aquilo não me interessa, eu não quero. Você não quer brincar com a brincadeira que eu inventei, que é a melhor de todas? Então, eu pego minha bola e vou levar-me embora. Isso é aquário. Se tiver aí alguém aquariano que se queimeste a carros é isso, tá? Então, esse lado eles atribuíram a esse urano que veio trazer revoluções, porque o uraniano não aceita um ditador, ele vai lá e derruba. Então, é típico isso. Ele não suporta que mandem. Peçam e façam ele compreender que ele é o melhor e ele vai escolher e tudo bem, mas não mande no aquariano que ele vai dizer não e vai virar as costas pra você, né? Quando descobriram o Netuno, também chegaram à conclusão que eles teriam que achar uma atribuição. Então, até então, o Pisciano tinha em comum com o Sagitário o Júpiter, o planeta Júpiter. Grande planeta, o planeta mais alegre, o planeta da expansão, o maior planeta, maravilhoso, eu adoro o Júpiter. Mas, tinha um lado esotérico ligado ao Netuno, um lado confuso, um lado no qual a atora viaja no espaço, aquele negócio que falam, perguntam para o Pisciano, como é que você vai atravessar a rua? Ele fala, que rua, né? Ele não sabe nem que rua ele está. Então, atribuíram a ele Netuno, não somente porque ele é o deus do mar, ele tem essa atribuição, porque foi dada para ele, para ele cuidar desse lado. É um lado obscuro, é um lado emotivo, é um lado emocional, é um lado das pessoas que choram, mas das pessoas que acolhem também. Então, acharam que tinham uma analogia com o signo de peixes. E, por último, o coitadinho do Plutão, que já foi rebaixado, depois voltou, primeiro era isso, era aquilo, ele está pouco se lixando, porque eu acho que o importante é o que ele significa. Qual é o significado? Qual é o... dentro da mitologia, o que fazia esse Plutão? Então, a ele foi dado o reino dos mortos, os ínferos, na realidade, chamam ínferos, nós chamamos de inferno porque a gente fala do catolicismo, mas chamam ínferos, ou submundo. E isso também coincidiu com bomba atômica, por exemplo, átomo, explosões, implosões, sempre tem relação com o Plutão e com tudo que vem debaixo da Terra, petróleo, por exemplo, uma das coisas atribuídas a ele. Então, ele está um pouco se lixando, se ele é pequeno, o átomo é pequeno. Mas ele faz um estrago danado quando se desenvolve isso daí. Então, essas grandes planetas, agora tem outros que estão ali para chegar, estamos esperando que cheguem, falam do Nupiru, falam de outros, que inclusive ele desvia, parece que ele desvia a Netuno em certos períodos do movimento que o Netuno faz ao redor do Sol. E eles acham que deve ter um outro planeta aí que um dia a gente vai descobrir. mas a humanidade precisa estar pronta para isso, senão nós não vamos descobrir. É isso. Pode falar. Duas perguntinhas. Não sei se tem a ver com o assunto, mas me parece, na visão do leigo, que talvez tenha, o que é a era de aquário que se tanto fala? De onde vem essa noção de era de aquário? Se a gente já começou, já passou, se está chegando? É. E uma segunda, eu queria uma opinião, uma coisa que eu pensei agora, como é que daria para interpretar ou de forma simbólica essa questão do rebaixamento de Plutão como não sendo mais um planeta pela astronomia oficial, como uma, sei lá, uma negação de algum aspecto plutoniano da ciência atual ou não? Pode ser, porque a ciência atual ela continua andando com o cacô, assim, né? Tem antônios que nem você põe nos cavalos para eles não desviarem do caminho, então eles também não querem abrir o espaço. Mas indo para a sua primeira pergunta, faz para mim a pergunta de maneira clara para eu poder te elaborar uma... O que é a era de aquário? Ok. Isso daí se chama eras precessionais. Se você vai atrás olhando, as eras precessionais são assim, é como se fosse um grande zodíaco, só que é um zodíaco enorme, não é um zodíaco pequeno do nosso sistema solar, mas o grande, fica ao redor, ainda maior que está ao redor. As eras precessionais, por exemplo, na época da Bíblia, dois mil anos atrás, por exemplo, do Novo Testamento, quando apareceu Jesus, nós estávamos na era de peixes. Porque as eras precessionais, o movimento terrestre da galáxia, ela se mexe ao contrário do zodíaco. então você tem que andar para trás. Antes da era de peixes, teve uma era de áreas, dois mil e trezentos anos aproximadamente, chega até um pouco mais. Durante aquele período, era, por exemplo, como você vê no Antigo Testamento, era o deus vingador, o deus conquistador, eles saíam por aí conquistando. Se você lembra, quando os egípcios saíram, quando os judeus saíram do Egito, eles adoraram um bezerro, era de touro, terminando e entrando a era de Ares. Então, a cada dois mil anos e trezentos, dois mil e trezentos anos aproximadamente, as eras se modificam, é o bezerro de ouro, exatamente. Então, por que isso? Porque esse movimento é um movimento contrário àquele do zodíaco, ou seja, é como se você pegasse a ponta e fosse para trás no zodíaco. Então, antes de touro, muito provavelmente, nós tivemos uma era de gêmeos, que talvez quando os seres humanos desenvolveram o conhecimento, as escritas, as primeiras escritas cuneiformes, entendeu? Começaram a se comunicar e se você for antes da era transferiana, talvez foi quando eles começaram a viver nas cavernas, em vez de ficar, você entendeu? Então, tudo isso tem uma relação com o desenvolvimento da humanidade, a cada 2.300, 2.400 anos. E aí vem aquela história, no ano 2000 começou a era de aquário, no ano 2100. Não, na realidade, as eras se sobrepõem uma outra durante 200 ou 300 anos, porque do mesmo jeito que quando o sol amanhece, você começa a ver a luz do amanhecer muito antes do sol chegar, ele chegar na linha do horizonte, aí acontece o teu signo ascendente, mas você sabe que o sol vai chegar, quer dizer, o movimento é antes. Então, nós estamos no fim, findando a era de peixes, que era uma era muito mais ocorre, nós tivemos o quê? O Cristo, era de peixes, sacrifício, auto-sacrifício em prol da salvação do outro, isso tem uma relação muito forte com esse signo. Teve Buda, a busca da iluminação, sai um pouco, entra naquela coisa da busca da união com o Criador, que isso tem muita relação com essa era de peixes. Uma era difícil, no qual houve muita peste, muita gente morrendo, então, era muita pobreza, tinha pouco desenvolvimento. Então, ela está se terminando, inclusive, o domínio da Igreja Católica, ele foi diminuindo no mundo, foi se misturando com outras religiões, abrindo o espaço para um outro tipo de espiritualidade mais aquareano. Então, você já está, mas não pode dizer, então, estamos, vai faltar mais cem anos, talvez, um dia você vai se encontrar nessa era de aquário, onde pode ser assim, a pessoa se abre mais, aceita mais os outros, nós estamos vendo na sociedade, essa coisa da aceitação, das diferenças de gosto, de religião, de sexo, daquilo que você quer, tem maior anseio de liberdade, aí entra bem. Vai ter um pouco, eu acho, muita rebeldia, então nós vamos passar por períodos no qual de um lado vai ter os senhores do feudo segurando o que eles têm e por outro lado o povão querendo fazer a Revolução Francesa, entendeu? É isso, a gente vai sentir, está sentindo já, então acho que é essa, não sei se eu te expliquei isso, então é isso, se chamam eras presencionais, tá? É também o movimento oscilatório do eixo da Terra que te mostra isso lá, assim, aí projetado para fora, não é uma coisa pequenininha, é projetado no espaço, tá? Bom, o que mais? O que vocês querem saber? A Bárbara fala. Pegando o gancho aí, a gente teve a aula de Saturno em 2020, o encontro de Saturno-Júpiter, Saturno volta para Aquário, aí a galera que nem eu com Saturno em Aquário passando pelo primeiro retorno no meio da pandemia, a senhora comentou um pouco sobre Saturno, que tinha preparado algo, então comenta para a gente sobre Saturno, sobre o retorno de Saturno e sobre essa loucura do retorno na prisão saturnina. É, o Saturno pega muito na gente, sabe? Pega mesmo. primeiro porque do ponto de vista cabalístico, ele é o primeiro planeta que significa a cristalização da união do espírito com o corpo físico que nós vamos desenvolver até chegar em Mapuche, que é a parte final, ou seja, no planeta Terra. Então, para você cristalizar, você precisa entrar por Saturno, tanto que na astrologia Saturno rege nossa estrutura óssea, nossa pele, tudo o que sobra de nós quando a carne se desfaz, certo? Então, esse Saturno ele é muito mal visto, né? Menos pelos capricornianos, porque é o planeta que rege o Capricórnio. Saturno rege também o Aquário, tem um lado conservador no Aquário. Antiquariado é uma coisa que o Aquário gosta de coisas de antiquariado diferentes. de buscar coisas em antiquariado, vai em leilão para comprar aquela coisa que era do rei não sei quando, isso é um pouquinho coisa do Aquário. Mas, os retornos. Então, vamos falar dos movimentos. O Júpiter tem um movimento rápido, ele tem um movimento de 12 anos, portanto, aproximadamente, porque ele não anda, nenhum planeta anda em movimento constante, nem o corredor, às vezes ele diminui, às vezes ele anda mais rápido. Então, ele fica 12 anos, então, em geral, ele fica um ano em cada sigla, a menos que ele resolva, que nem agora, ele entrou em Peixe, saiu correndo, entrou em Ares, depois retrogradou, agora ele vai entrar em Peixe, depois ele vai embora. Mas, entre o início e o fim desse movimento, se passa um ano, depois ele vai estar lá e Ares, provavelmente, vai acelerar de novo e vai ser um oba-oba com o Júpiter em Ares. Esse movimento de 12 anos é um movimento de abertura, então, vocês percebem que as crianças, com seis anos, começam a ir para a escola, saem da parte de infância, começam a menininha, tem a coisa, tem mais a liberdade de ir, chegam em casa com os livrinhos e querem conhecer, começam o conhecimento, porque isso é muito coisa do Júpiter. E, com 12 anos, ele está saindo da parte de infância para iniciar o seu processo de ficar maduro, de ficar adulto, só que ele passa depois por aquele período que ele não sabe se ele é criança, um dia ele está com a voz fina e um dia está com a voz grossa. A menininha fica olhando o peito para ver se está surgindo ou não está surgindo e é aquele período um pouco difícil, mas, em geral, ele leva a criança a ter curiosidade sobre o mundo do adulto. Então, ele quer socializar. Se você faz um churrasco, vem um menino de 12 anos, ele quer ficar sentado com os adultos, ele não quer ficar sentado com as crianças. Diferentemente, o Saturno, sendo um planeta lento, porque ele tem um ciclo de 29 anos, aproximadamente, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, sempre pensando que quando ele faz os retornos, ele pode ter, ele começa a fazer o efeito até chegar a 5 graus. Eu considero 5 graus antes dele alcançar o seu próprio planeta ou qualquer outro planeta. Então, você começa a sentir essa mudança que o Saturno faz. Primeiro aos 14, primeiro aos 7, 7 anos e pouco, você faz o primeiro aspecto, depois você vai ter os 14, que é a oposição, que é quando entra aquela coisa da eu não quero ser como o meu pai. E aí entra aquela contestação, ao mesmo tempo que a pessoa quer assumir a sua própria identidade para não ser devorado pelo pai. Por isso que a adolescência é tão difícil. Às vezes, realmente, os psicólogos ajudam nessa parte em ajudar justamente que a figura do pai não pode ser o pai patrão, o pai que manda, o pai que não deixa se espalhar e não aceita que... Não, o meu filho tem que ser advogado que nem eu, o meu filho tem que ser... Isso acontece normalmente nessa idade. Então, há a contestação que é a de Saturno. E é o momento, realmente, deles começarem a ingressar na vida adulta. Depois você vai ter o quê? Os 21. Então, se você faz esse ciclo, esse ciclo de vida vai te levar a fechar o primeiro anel. Eu tenho uma palestra que eu acho que eu dei no Sinastro, mas agora está no site da CNA. Para os associados da CNA, está gratuita essa palestra que eu gravei. e que fala exatamente sobre esse que eu chamei de Senhor dos Anéis, porque eu já fechei vários anéis na minha vida. Então, tem essa experiência vivenciada, entendeu? E, normalmente, por exemplo, eu tinha 14 anos quando meu pai saiu da Itália para vir para o Brasil, onde minha irmã estava e onde ela se apaixonou por um brasileiro e eu não queria voltar para a Itália. E aí, fiquei sem pai. Então, olha, onde que eu tenho o Saturno? Na casa 4, que é a casa do lar, é a casa do pai. Então, quando fez o primeiro aspecto, a minha primeira oposição, que botou lá o Saturno na oposição, eu senti a falta. Então, ao longo da vida, o Saturno é o grande pai celeste. E eu falo que ele coloca no cercadinho as crianças rebeldes e não te deixa sair de lá, a menos que você peça desculpa, não, não, vou aprender essa lição, agora não vou fazer mais bobagem, entendeu? E aí ele te sobe. Então, olhando esses ciclos, a gente encontra também uma coincidência, que não é coincidência, porque nada é coincidência no mundo, na nossa criação, com a Lua, o movimento lunar, porque o movimento lunar tem 28 dias e um quarto. o que acontece? Antes do Saturno vir te cobrar alguma coisa, vem a Lua te chacoalhar e te dizer, precisa mudar alguma coisa, essa coisa não está boa, eu não estou gostando. E aí depois vem o Saturno e fala, bom, então, assuma a sua responsabilidade, faça essa mudança, faz, assuma, quero comprar casa, eu me lembro quando eu vendi o meu apartamento em São Paulo, e o rapaz veio, porque eu estou noivando, e é o primeiro apartamento que eu compro, aí eu virei para ele e falei, você tem 29 anos, ele me olhou na cara como dizer, meu Deus, ela tem bola de cristal, essa moça, não, porque é um movimento, a quem não casa quer casar, a mulher que tem o primeiro filho que tem medo que depois dos 30 não vão poder engravidar, enfim, há uma coisa do tempo, o senhor do tempo, né? E se você pensa que a gente divide a vida em 30, 60, 90, porque depois também, depois dos 90, a gente está para o lado de lá, mesmo se o corpo está aqui, então, é mais ou menos isso que é o ciclo de amadurecimento do ser humano, né? Nosso ciclo, por enquanto, estamos realmente atados ao Deus Saturno, tá? Por que que vem essa coisa do Saturno, por exemplo, demorar os filhos, na mitologia? Porque ele sabia que o Júpiter ia tirar dele o trono, como ele tinha feito com o pai dele, que era Orano, só que ele castrou Orano, né? Você não vai mais procriar com a minha mãe, esperou ele descer, cortou-lhe, que caíram no mar, né? E do qual saiu Vênus, né? A mitologia nos ensina isso. Mas, na realidade, o Saturno tinha medo que acontecesse a mesma coisa, mas o Júpiter, que era muito mais generoso, só mandou ele para o exílio, né? Mandou embora, vai embora, vai, não quero mais te ver e deixa que eu aqui vou dividir com meus irmãos esse negócio aqui, chega de escuridão, chega de limitação, chega de coisa ruim, né? Porque foi um período muito de chumbo, né? Chamado período de chumbo. Em alquimia também a gente trabalha com os metais e os metais têm relação com os planetas, né? A Vera Fatiolo, que era alquimista, Era, não, é alquimista e ela sempre falava nisso. A verdadeira alquimia é feita com os metais, né? E, claro, tem a alquimia mental também, né? Não só a verdadeira. O Lice está com mãozinha aí. Oi, Grazela. Na verdade, era uma dúvida que hoje a gente estava conversando à tarde no grupo e surgiu um assunto e eu queria ver se isso tem uma relação com a astrologia. Quando alguns de nós aqui estudam a parte de grimórios, de ângulos, essas coisas todas. Então, nós temos, por exemplo, os planetas e nesses planetas tem sempre relacionados a eles determinados arcângios. Então, por exemplo, o dia de domingo é o dia do sol, então tem o arcângio em alguns grimórios é Rafael, outros é Miguel, que rege aquele dia. Só que existe também em alguns livros que esses arcângios regem longos períodos de 490 anos, de 365 anos. E aí a nossa dúvida era o seguinte, da onde vem isso? Isso tem alguma relação com a astrologia ou são as pessoas dos grimórios que criaram essa visão e isso não vai para a astrologia? Na realidade, a astrologia pode falar de uma regência planetária mais longa do que a própria regência anual. E a própria regência anual que vem, que está em moda muito mais no Brasil do que nos outros países, que eu não conhecia em outros países essa forma de dizer esse ano vai ser regido por isso, a estrela dos magos, aquela coisa assim que durante um tempo até escrevia e depois conversando com colegas, eu falei, não, realmente o embasamento é muito antigo e é muito difícil você bater o martelo dizer é isso mesmo, entendeu? Mas a gente fala que nós estamos num ciclo maior de Saturno, que entrou o ciclo maior de Saturno. Eu não posso te responder dizendo assim, eu estudei, olha, eu estudei o ritual de alta magia, eu te falei que eu sou maçom e magos, livros de magia, tenho vários, inclusive em francês, em inglês, mas nenhum deles, muitas coisas não batem. Muitas coisas vêm do judaísmo, dos judeus que vieram do Egito e aí você tem que ir lá buscar no Egito, como é que eles buscaram? Porque Moisés foi criado na corte lá dos egípcios e eles eram instruídos na estrela Sírios, pelos seres que vinham pela estrela Sírios. Tanto, eu não sei se vocês conhecem o livro O Egito Secreto, é de um francês, exato, e ele fala sobre a Índia Secreta, né? Exato, então, quando fala do Egito Secreto, ele te fala da Grande Pirâmide e ele mostra exatamente que o lugar onde o farol deitava para receber as instruções vindas de Sírios tem uma fenda que num determinado dia do ano, que normalmente era agosto, porque é a época que vem, a canícola de agosto que entra a estrela Sírios, ela batia exatamente nesse lugar ou iluminava. E aí ele recebia as instruções dos seres extraterrenos. E eu tenho um livro que se chama Kabash, que é anterior à Kabbalah. Você vê que ela tem a mesma origem? Então, é difícil saber de traduções para traduções, porque você sabe que quem faz tradutor é traditore, e a gente fala na minha terra. Sempre que a gente traduz alguma coisa, ou a gente acrescenta uma palavra, ou a gente interpreta de outra forma, eu fiz traduções também durante um tempo na minha vida, do francês e do inglês para o português e para o italiano. E também me acontecia isso, de não achar aquela frase e você modifica pelo entendimento que você teve. Entendeu? Então, é muito difícil você dizer se realmente, eu sei, eu tenho 72 nomes de Deus, tem um aplicativo lá no Somos Todos o que foi eu que escrevi, que você põe a tua data, sabe o nome do teu anjo, do 72, o nome de Deus, mas tem muito mais acima na hierarquia, é uma hierarquia enorme, que vai ampliando. Queria responder agora? Deu para entender? Não, sim. Obrigado. Tá bom. Tá bom. Então, a gente podia voltar na história do Saturno, porque a gente está, é, no meio do nosso tempo também, vocês me avisem, tá? Porque o que... Mas se depender da gente, a gente não vai avisar, não, porque a gente podia ficar escutando o senhor falar a noite inteira, não é? Não, então, é, por quê? Porque na realidade, eu queria, eu escrevi, quando morreu a Amy One House, eu escrevi um artigo, naquela época, eu escrevi artigo todas as semanas, eu parei de escrever artigo, de fazer as lives, ou gravar no meu canal do YouTube, quando começou a pandemia, praticamente, eu falei, vou parar de escrever, agora vou gravar, né? Fica mais fácil. Mas eu escrevia todas as semanas, e escrevi um artigo justamente sobre isso, morrer, por que tanta gente morre com essa idade, né? É uma coincidência ou não? E, claro, eu, você pega às vezes as pessoas mais famosas, né? E nesse caso, o Jimi Hendrix, né? Que era o que estava na minha cabeça naquela época, a James Joplin, a Amy, mas vocês podem procurar outros, claro, são pessoas também que faziam o quê? Se drogavam, tinha excessos, eles pularam um cercadinho de Saturno, você concorda? Um cercadinho de isso não se faz, você está desobedecendo as ordens do Deus Cronos, olha que eu vou te cobrar, entendeu? Geralmente, eles têm problemas com o pai, porque Saturno é o nosso pai terreno também, né? Então, tem essa representação, isso, e muitos, é o Morrison também, sim, você pode pesquisar, mas uma coisa que chama atenção, e se vocês forem prestar atenção no noticiário, quantas, quantas pessoas que, quando você vê, o cara morreu, caiu dos quarto andar, não sei o quê, 28 anos, falei, gente, mas o que faz esse Saturno, né? É o matador, né? Que vem aí cobrar. É claro que cada um tem o seu destino, né? A gente não pode generalizar, mas, geralmente, nessa idade, se vocês lembram da última música que a minha análise gravou, que ela falava, meu pai me mandou para rehab, e eu falei, não, 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 é exatamente isso. Então, o Saturno, ele te cobra, mas ele te cobra o quê? Seriedade, ele cobra que você fique dentro da lei, que não seja tão fora da caixinha, ele cobra que você tenha a responsabilidade do teu futuro, porque ele é o deus do tempo, ele fala, você não vai ser jovem a vida inteira, está chegando aos 30, 30 está na hora de amadurecer, você não é mais uma criança. Então, quando a pessoa se recusa a fazer isso por problemas que ele teve na infância, por uma falta, né, de apoio dentro da família, porque normalmente é na família que a gente desenvolve os piores, os piores problemas psicológicos, né, então é claro que nesse momento provavelmente o teu Saturno está com um aspecto ruim no teu mapa, certo? Eu tenho um aspecto bem ruim com o Saturno, que me acostumei a vivenciar, né, porque eu tenho o Saturno em conjunção com Marte em gêmeos, né, então, de uma certa forma tem pessoas que falam, é por isso que você é tão pampum, mas eu acho que essa coisa de eu falar assim é mais do aquário também, né, do mercúrio aquariano, mas muita dureza, você luta muito contra esse Saturno, né, o Marte luta e normalmente Marte e Saturno junto tem relação com movimentos de tropa, com movimentos de guerra, com polícia, que reprime, né, atos de, sei lá, greves ou coisas assim, entendeu? Então, existem, é claro que quando eu tive os retornos, eu tive problemas de mudança de casa, mudança de país, separações, quer dizer, sempre foi um período difícil na minha vida, né, porque tem dois maléficos juntos, eles não são bonzinhos, nenhum dos dois é bonzinho, e por mais que a gente queira, a gente tem que, tá bom, deixa ir, se é pra eu perder, deixa ir, mas se você vai contra, é uma força superior, ela vai, ela vai te dobrar, vai te dobrar, entendeu? E aí, é claro que pode acontecer mesmo do Saturno falar muito bem, então, tchau e bênção. Aí, acho que ele chama o Plutão, né, o Plutão ajuda o Saturno também. Então, depois disso, na realidade, você tem o Plutão, o Plutão tem um ciclo de 18 para 19 anos, né, que é um período que eu percebo das pessoas mais revolucionárias, mas não no sentido, no sentido científico, muitas vezes. Descobertas, a coisa da reciclagem ficou muito forte, né, quando o Plutão entrou em, o problema que teve com a AIDS, por exemplo, foi quando o Plutão entrou em Escorpião, né, depois, quando ele, depois passou, entrou em 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 Sagitário, começaram os primeiros remédios, né, que começaram a vir para ajudar, exatamente, porque quando ele estava em Escorpião, ele estava na casa dele e fez um estrago danado, porque ligou a morte com a sexualidade, né, e depois disso entrou, né, agora, o que aconteceu quando o Plutão entrou e fez em conjunção com Marte, com Saturno, no início de 2000, no final de 2019, início de 2020? A pandemia, morte coletiva, morte como não se via há muito tempo, desde a época da gripe espanhola, da qual a minha mãe falava, né, porque eu nasci no pós-guerra na Itália, a Itália foi destruída durante a guerra, né, além de ter perdido a guerra, ela estava destruída e pobre, foi quando a maioria dos italianos foi também emigrar, porque era a minha miséria total, né, mas o Plutão, ele fala assim, busque a sua força interior e transforme, como faz a borboleta quando ela entra dentro do casulo, né, aquele bichinho feinho, né, que ela come um monte de folha, depois ela se rola toda e quando ela sai, ela sai com as asas para voar, né, então eu vejo Plutão desse jeito, inclusive vejo o signo de escorpião mais como o Fênix do que de uma forma destrutiva, porque é o espírito que se liberta da carne, né, quando a gente entra no âmago de entender o Plutão, o que ele faz nos ciclos, que são ciclos longos, né, imagina se um 19 ninguém chega a vivenciar o retorno, né, exato. E aí, gente? Eu vou puxar o futuro, então, puxar um pouco de futuro. Tem uma expectativa agora, né, a gente teve o ciclo do ar, o início do ciclo do ar de Saturno e Júpiter, e a gente vai ter agora um movimento de ar mesmo, né, a gente vai ter uma amostra grátis aí de Plutão em Aquário esse ano, depois ele entra de vez em Aquário e Urano em Gêmeos. Exato. Quais são as expectativas da senhora aí pra esse ciclo dos planetas lentos nos signos de ar? E sabe o que eu acho? Eu acho que vai ser bom. Eu não sei se sou otimista por natureza, né, imagina, pisciana com um Sagitário no meio do céu, eu sempre olho sempre pelo lado positivo da coisa, graças a Deus, né? Por quê? Ar é a inteligência, primeiro, estimula a mente, então nós vamos descobrir, primeiro, a coletividade vai se unir mais, nós vamos estar juntos, vamos descobrir formas de sobreviver à catástrofe que nós mesmos criamos, né? Porque fomos nós que criamos a destruição do planeta. Olha, estava vendo, por exemplo, reciclagem, essa coisa de utilizar coisas que a gente jogava fora, por exemplo, né? E a gente, hoje em dia, não joga, você presta mais atenção naquilo que você joga fora, né? Espero que todo mundo faça isso junto e virão novas ideias. Também, muita, eu acho que a gente vai viajar mais, conhecer outras culturas, nos enriquecer com o conhecimento do outro, vai ter uma união cada vez maior, porque os signos diários são comunicativos, antes de mais nada é comunicação, né? Eu, você vê como é que foi rápido, né? Esse desenvolvimento da internet, de nos conectar com gente do mundo inteiro, né? Foi só, aconteceu, não, a gente vai se libertar através do quê? Através de Urano, que ele nos traz a libertação da internet, né? Então, o ser humano é muito rápido, as descobertas também de ir para outros planetas, como já estão indo agora, né? E toda essa facilidade, né? Que tem, claro, para quem pode pagar passagem para ir lá com, né? Para conhecer Marte, sei lá o quê, os outros planetas. Mas eu estou vendo isso, e tem uma outra coisa também, que eu acho que tem um pouco a ver com o ingresso do próprio Plutão em Aquário, né? transformar a sociedade, porque a transformação cria novas formas de vida, né? E é isso, a volta para o biológico, a comprar, em vez de comprar a grande carrinha do supermercado, não, você compra do seu vizinho que tem a cultura ali da sua casa, entendeu? Essa união, e é isso que vai fazer sobreviver a Terra. É claro que são os jovens que vão ter que fazer isso, né? Que são, que é deles que vem sempre o movimento, que os velhos ficam meio parados naquilo que eles já aprenderam, tem mais dificuldade de aceitar as novidades, né? É isso, vejo isso dessa forma. E uma mudança financeira mesmo no planeta, né? Pensando na... É tudo virtual? Então, como os bancos, os banqueiros e tudo mais, é uma mudança no financeiro completa, assim, né? Completa, já comecei... Eu também estou esperançosa. Eu sou dessa também. Quando o urano entrou em toro, já começou, né? Já começou com o urano em toro. E aí, óbvio, tá ali, ele fica oito anos, não sei, então, se você for olhar, quando ele estava em Ares, foi quando eles cortaram a cabeça, foi a primavera árabe, né? Cortaram a cabeça dos ditadores. Porque o urano faz isso, né? Urano, tendo como simbologia a Revolução Francesa, é aquele que gera, não sei se eu poderia dizer, ele rege a guilhotina, né? Inclusive, porque a estrela, o qual que é a estrela mais mortífera que tem lá, o coiso, está no signo de toro, né? No olho de toro, claro, no signo de toro. Então, a gente tem essa simbologia de que o urano tem a coisa de cortar a cabeça. Mas, na realidade, o urano, ele corta a cabeça, por quê? Porque o corpo pensante é a parte mais animal da gente. Então, simbologicamente, é para você passar a usar mais essa parte, que é a parte pensante do ser humano, e a similitude com o Criador está no nosso cérebro. A gente, a primeira lei hermética é Deus é mente, o universo é mental. Quando a gente fala que nós somos feitos à imagem semelhante à de Deus, é porque temos uma mente pensante criadora. Se a gente não faz isso, estamos jogando fora a nossa vida, estamos vivendo como animais. O que está falando sobre cabeças cortadas? Mas é isso, entendeu? Eu acho assim, que é desse lado. Vamos pensar com a cabeça, abrindo o horizonte e não enxergando só até onde chega a minha mão. Eu só enxergo até aqui, entendeu? Não. Abra os olhos. Fala, fala, fala sobre as cabeças cortadas. Não, é um artigo que a Bárbara postou no Morte Súbita que tem um pouco a ver com o assunto que você está falando aí. Chima Judite e a epílume da Rainha de Espadas, para quem estiver só escutando a gente. É. Vou aproveitar o gancho e vou fazer uma perguntinha aqui para você também. em termos assim de grandes ciclos, o que a gente pode esperar aí na sua interpretação, na sua análise, mais especificamente para o Brasil, mais especificamente para depois de outubro? Bom, eu não fiz análise. Quem fez análise disso é o Nando e eu não tive nem tempo, mas assim, do ponto de vista, eu não olhei o mapa do Brasil especificamente, apesar que eu sempre quando olho o mapa do Brasil, eu falo, não importa quem esteja na cabeça, porque sempre vai cair na cabeça aquele que melhor se encaixa naquele momento astral, ou seja, se o momento está propício para o feijão, vai ser o feijão, se for propício para uma banana, vai ser uma banana, porque o cosmo transmite isso, ele abre o caminho, ninguém é responsável em si, você só tem a pessoa certa no lugar certo no momento certo, ele cai naquela fenda e ele vai fazer o nosso destino coletivo acontecer. Sendo um país aquariano, eu acho que nossa sociedade vai estar ainda muito modificando, abrindo mais para essa coisa da diversidade, por exemplo, que é uma coisa tão magnífica que tem nesse país, e tentando superar essas diferenças, porque, puxa vida, o Brasil não era assim, o Brasil sempre foi de abrir para todos os países, todos os imigrantes, é branco, é preto, miscigenação, não sei o quê, e de repente começou essa coisa de ficar, mas eu acho que foi o Plutão em Capricórnio que fez isso. Então, eu acho que quando ele entrar em Aquário vai abrir para uma nova era para o Brasil. Você sabe que eu sou devota do San Giovanni Bosco, o Dom Bosco, e ele teve nas profecias deles, ele falava que era aqui no Planalto Central, aliás, tem a igreja dele lá em Brasília, que seria o ponto mais energético, como se fosse o chakra mais importante do planeta Terra. Vamos imaginar o chakra cardíaco da Terra, certo? E ele, por isso, ele profetizou isso, está escrito nos livros dele. Então, se o Brasil pega para si esse trabalho, que não é só do lado material, é também do lado acolhedor, né? Olhe para todo mundo, olhe para... Não existe diferença, nós somos espíritos encarnados, não importa o que nós temos em volta de nós, né? Então, acho que o Brasil pode realmente ir para um período muito profícuo, muito profícuo, vejo. Também, eu torço muito, eu torço muito, eu acho que não tem nada a ver com política, isso tem a ver com amar o Brasil, gostar do Brasil, o Brasil é a terra que me acolheu, é a minha mãe de adoção, certo? Eu tenho uma mãe biológica e tenho uma mãe de adoção, né? Depois fui mandada no colégio interno estudar na França, então tem outra mãe lá, mas acho que é o Brasil, é realmente onde eu vi, né? Tenho o segundo filho, tenho dois netos, é aqui, então eu tenho um amor imenso, sabe que quando eu canto o hino da Itália, eu não me emociono, quando canto o hino do Brasil, eu choro, mas vem que outra encarnação já vivia aqui? Por que não? Né? Não é? Vai pensar, por que eu vim parar aqui? Por que em São Paulo, que é uma cidade aquariana? Então, tem muito a ver, né? Onde que o cosmos te canaliza para você vivenciar? Por que eu vivencio isso aqui? Então, eu acho que sim, eu acho que nós vamos passar por um período de transformação grande, vai depender de todos nós, mas precisamos aprender a amar e a ser tolerantes também, né? Porque essa é a parte mais difícil, eu acho. Grazela, eu estou com uma pergunta aqui do pessoal, do chat, e no mapa que, quando a gente vai estudar o nosso mapa, que a gente vai até Saturno, que geralmente é das pessoas, e aí costuma-se falar que, ah, mas aí tem os transaturnianos, que não é importante e tal. Não, é importante. Para você, qual que é a importância desses planetas no mapa de uma pessoinha, assim, quando o cara vai pegar o mapa dele? O mapa individual, exato. Qual seria a importância de se estudar cada um deles? Se pudesse fazer um pouquinho de Saturno, um pouquinho de Urano, um pouquinho de Letúria, um pouquinho de Plutão? Só para a gente fechar esse assunto. porque, na realidade, no mapa individual, vai dizer para você em que grupo social você está incluído, ou seja, em que geração você está incluída. Por exemplo, eu falo assim, ah, eu sou da época dos Beatles, então, na minha juventude, era a juventude dos Beatles. Mas era um período que não era só a música dos Beatles, nós vimos essa música se espalhar pelo mundo. Nós tivemos aqui no Brasil também, gente, com esse tipo de música, esse tipo de musicalidade, essa expressão artística. Você percebe que os movimentos, eles acontecem em vários lugares do mundo ao mesmo tempo de uma forma similar. Por quê? Porque toda essa geração que nasceu, por exemplo, como eu, Netuno em Libra, faz amor, vamos para Woodstock, bota as flores, faça amor, faça amor, não faça guerra. Então, é uma geração toda. Quando se desloca esse planeta, por exemplo, o Netuno, que fica 12 anos e mede no signo, então, sai outra geração. Então, se passou de Libra para Escorpião, quando o Netuno entrou em Escorpião, são mais pessoas voltadas à pesquisa de psiquiatria, psicologia, e entraram muito nesse mundo esotérico. aí foram para a Índia, foram para a Filipina, para conhecer outro tipo de religiosidade que se unisse, porque tem sempre uma relação com o planeta. O planeta é sempre o agente, aquele que te traz a energia, que disponibiliza a energia. Então, toda essa geração, a geração que veio dos anos 50, 60, que nasceu, estou falando, não nos anos 40, que nem eu, eu nasci em 44, então, eu sou de uma geração de Netuno e Libra. Depois, você tem a geração de Netuno que passou para o lado de Escorpião. Então, eu vi muito mais interesse nessas pessoas dessa geração no inconsciente, na pesquisa daquilo que não é visível, que isso é uma capacidade desse período. Então, você olha isso dessa forma, o único que alcança duas gerações é o Plutão, que ele fica 19 anos, então, pega duas gerações. Uma coisa que eu vejo também nessa coisa geracional é que, às vezes, as pessoas se combinam pelo lado geracional, mesmo que tenham grandes períodos, ou seja, se alguém tem um Netuno em Libra, ele vai se dar bem se a outra pessoa tem, por exemplo, um Netuno num signo compatível. porque aí eles vão ter ideologias similares, porque senão eles não vão ter os mesmos gostos. Não adianta eles terem atração física, vai ser um relacionamento físico, mas não vão ter ideais juntos. Então, isso é muito importante também nas sinastrias, nos mapas que a gente faz das pessoas. Eu acho que a rebeldia uraniana, a gente viu na época das grandes revoluções, as pessoas que nasceram, por exemplo, com o urano, o próprio urano em Sagittário, que levou todo mundo nas explorações dos outros países. O urano leva a gente para outros lugares, para explorar outras, não digo nem só crenças, mas mesmo parte cultural, conhecimento, muito conhecimento, descobertas também, porque o urano faz as descobertas científicas, ele junto com o Saturno. É isso. Aí você vê que você está incluído nesse grupo, entendeu? Esse grupo é o seu grupo. Uma coisa, por exemplo, que as pessoas falam muito para mim, que a minha geração tem Plutão e Leão. Foi a época dos ditadores, gente, quando eu nasci, tinha na Itália o Mussolini, o Franco na Espanha, tinha aqui o Vargas, depois tinha aqui na Argentina, porque todos eles tinham Plutão e Leão. Imagina, Plutão, que é controlador, ele é o planetinha menor, mas ele gira em volta de todos os outros, segura todo mundo, come pela borda. E Leão, que só podia nascer um monte de ditadores. surgem ao longo desse tipo. Aí você vai dizer, mas agora também tem. Claro, ditadores surgem sempre, mas não tão, ao mesmo tempo, eu digo assim, entendeu? Fantástico a explicação. Antes de eu fazer a pergunta principal, que é como é que a gente te acha, você tinha combinado com o Tiago que você ia apresentar um mapa, falar alguma coisa de Saturno. Ah, era o mapa da H&M Manaus. É, é. Mas era só para falar do retorno de Saturno. O retorno de Saturno que a gente conversou. Então, a pergunta mais importante de todas, o que você está fazendo, que projetos que você está fazendo atualmente, como é que a gente te acha? Bom, primeiro, eu atendo, claro, atendo pelo Zoom principalmente, faço atendimentos de Astrologia de Tarot e de Mesa Radiônica, essas são as coisas que eu faço mais. mas também estou trabalhando. O Nando também está para a CNA, que é a Central Nacional de Astrologia, que eu assumi o cargo de vice-presidente. O nosso querido Nando está fazendo a parte do diretor de edições, todas as edições, boletins, etc., que ele se dispôs maravilhosamente, generosamente, que eu falo, porque é um trabalho do cão, e abrindo esse espaço justamente da CNA, que vai fazer aniversário e que nesse sábado, às 14 horas, teremos uma live no canal do YouTube da CNA, aberto ao público, é aberto, vai lá, entra no canal e já vai assistir a partir das 14 horas. A Dani, que é a Daniela Rossi, que é a coordenadora da CNA para o Rio Grande do Sul, não, para a Santa Catarina, ela convidou o Alexandre de Chote, que é o presidente, a mim, e nós escolhemos um outro presidente, ou seja, um presidente que já foi presidente da CNA, que eu não falo ex, porque isso daí é, ex é só para ex-marino. Então, nós convidamos o Rodrigo Araez, que ele é uma figura única, porque é um pisciano espiradíssimo, que fala muito dessa coisa esotérica, ele, olha, ele tem uma coisa, é único, vocês precisam conhecer, porque se vocês puderem, não percam. Vai ficar gravado no portal da CNA, então, é CNA Astrologia, né, no YouTube, e isso dá muito trabalho, também cuido, né, dessa parte, um pouco, um pouco de responder e-mails, e organizar as coisas da CNA. e o resto é um trabalho mesmo, e vamos preparar também o congresso, né, para o fim do ano. Ah, esses congresso são legais. Eu vou preparar, quem estiver escutando a gente, então, o que a Graziela falou, vai estar aqui na descrição, os links, para vocês se encontrarem. Eu te mando depois, você te escreve aí. E como é que a gente acha você? Mais pela CNA mesmo, não tem Instagram? Eu tenho, é tudo no meu nome, aí vocês vão achar no meu nome, Graziela Somasquini Maratini ou Graziela Maratini, sem o Somasquini. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o meu canal do YouTube, também no meu nome, e o site, que é astrocirios.com.br. É a única coisa, porque o site foi fundado há 20 anos, 22 anos atrás, então ficou com o nome astrocirios, que é justamente por causa das estrelas sírios, que eu escolhi. Que, na realidade, não é uma estrela, mas só é uma estrela binária, são duas estrelas, uma viradinha da outra, bonitinha aqui, uma vira em volta da outra. E era a estrela dos egípcios, que trazia os conhecimentos. Está certo? Também acha fácil. Tem, pode botar o WhatsApp, e o pessoal entra em contato, não tem problema não, eu sou bastante atualizada nessa parte. Às vezes, eu recorro aos amigos, como, por exemplo, acho que a, não sei se ela já saiu, a Jaque, o Nando, que ele também sabe de um monte de coisa, fala, eu tenho que fazer uma live, tem não sei o que, mas a gente aprende, eu gosto, o meu lado afaiano funciona ainda, apesar da idade. foi maravilhoso, você vai voltar aqui, porque a gente nem começou a arranhar esses assuntos, foi muito legal, porque a gente podia ficar aqui parado, escutando você falar a noite inteira. Então, eu tenho um livro, mas é um livro assim, ele foi um livro virtual, que ele foi gerado para ser vendido virtualmente, mas como depois eu rompi com a pessoa, com esse grupo que ia editar, eu refiz o livro, e ele, na realidade, eu mando um PDF, é um PDF pequenininho, que se chama A Magia que Vem dos Astros. E nessa daí, tem uma tabela que faz a correspondência entre os planetas, as plantas, os minerais, os animais, ou seja, o pensamento horizontal é aquele do reino animal, do reino vegetal, e ali você vai trabalhar na verticalidade. Tudo que é regido pelo Sol, por exemplo, o ouro, o diamante, o girassol, não, então você vai pegar em todos os reinos aquilo que é regido por aquela energia planetária. E é assim que você usa para fazer o que a gente chama de magias, que podem ser simpatia, se pode falar, certo? E dá para falar assim, deuses da Kabbalah, eu, inclusive, faço um mapa kabbalístico, mas o mapa kabbalístico, ele tem mais intenção de você entender a tua missão de vida. Não do ponto de vista karmático, não é isso, não é a coisa de sou obrigada a fazer isso, não. É te colocar no caminho certo da tua evolução, entendeu? que é uma maneira também de... Porque veio aqui uma pergunta, aí eu acho que eu entendi alguma coisa desse tipo. A verdadeira vontade. Mas aí o pessoal vai fazer as perguntas finais. Então, Paulo Jacobira, suas considerações finais. Olha, só tenho a agradecer, realmente, dá para passar dias aqui só ouvindo você falar. Muito obrigado por tudo, muito obrigado mesmo, e espero que você volte mais vezes para continuar falando. Já me inscrevi no seu canal também para continuar aprendendo também mesmo se você não vier enquanto você não volta. E para o nosso público, o caminho de todo magista passa necessariamente por se conhecer. A astrologia é uma grande ferramenta para isso. E o autoconhecimento surge justamente com a prática filosófica. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, então se inscreva em youtube.com barra pedra de afiar. Lá nós temos vídeos com os temas mais diversos que vão te ajudar a trilhar essa senda. O Paulo está ficando mal para o Fício, a gente vai ter que correr atrás dele nas propagandas, hein? Ulisses Massad, suas considerações finais. Aziela, muito obrigado por vir aqui e repartir seu conhecimento com a gente. Eu espero que você volte. Vários assuntos que você mencionou é de total interesse nosso, desde a maçonaria mista que a gente tem interesse de ouvir mais sobre isso, da parte de Kabbalah, que é outra coisa que interessa para o mundo. Então, espero contar com você aqui mais vezes. E vou aproveitar que eu estou com o nome de Anuquiano aqui e fazer uma propaganda para o meu patrão Robson ali, né? Que ele já está acertando o salário no final do ano. Mas se você tem interesse em aprender a Anuquiano, entre nesse site que está aqui no meu nome, anuquiano.com.br e lá tem um link para o grupo no Instagram, para o grupo no Telegram. E lá você vai encontrar com uma galera bem legal e você pode aprender à vontade. Tem muita gente lá, eu fui lá, o Robson está por lá e tem mais uma galera enorme. E é isso aí. E por falar no Robson, considerações finais do Japão. Bom, eu já posso descontar do salário erro, né? Da propaganda. Então, vamos continuando aqui. Se você quer conhecer um pouquinho mais de magia salomônica e outras bruxarias mais para o lado negro da força, também pode acessar lemegueton.com.br Mas se a sua pegada é mais que um anjo, vai no enuquiano.com.br que é legal também. Nós temos grupo de estudos para ambos os sites e estamos abertos para quase todo mundo. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Aula magnífica, fantástica mesmo. Aprendi demais aqui. Fiquei mais como aluno. E se você quer aprender, se você quer fazer parte de vários grupos interessantes e estar aqui junto com esse pessoal bacana nessas lives maravilhosas, catarse.me barra tdc, onde você vai fazer parte, vai financiar projetos de autismo. Me corrija aqui, Marcelo. Cadê a revista? Você ia se mostrar a revista? Na verdade, Graziello, o que a gente começou foi o seguinte, a gente tem um financiamento coletivo, que aí o pessoal publica muito, o Morte Súbita, o Enoquiano, todo mundo está escrevendo e os convidados que vêm aqui publicam muito material legal. só que ficava tudo em site. E aí o pessoal que era da academia ia fazer uma referência bibliográfica e ficava lá, referência, www.blogspot.net visto por último em abril de 2015. E a gente falou, não, espera aí, vamos pegar esses melhores textos e aí publicar. E aí a gente criou uma revista que ao longo de cada três meses a galera se inscreve, que o Rodrigo está mostrando, que ele não fala nada e não filma, né? Vai na gravação do pessoal aí, quando tiver janelinha, vai aparecer, não se preocupe. E aqui eu estava mostrando várias matérias, entendeu? E já convido a nossa colega Igraziel a escrever para também a nossa revista. É bem interessante. Os textos, eles não são textos originais, geralmente assim, já está tudo disponível de graça na internet, mas é que o pessoal quer o registro físico, o livro para ler. E a gente faz uma curadoria, a gente pega os melhores textos daqueles três meses e junta numa revista. Então, ficou um projeto muito bacana. E isso aqui também, que a gente começou como uma... A gente não tinha o que fazer, eu e o Rodrigo. Aí a gente falou, vamos entrevistar nossos amigos. 350 episódios depois, a gente está aqui batendo papo. Eu vi que tem muita gente nova hoje, obrigado por que vocês divulgaram. Se vocês curtiram essa entrevista, pode dar uma olhada que tem mais 350, não estou brincando não, 355 entrevistas desse nível com uma galera muito top de todos os assuntos que vocês puderem imaginar. Vai de tarô, astrologia, maçonaria, que embanda catolicismo, budismo. O que vocês imaginarem, a gente está conversando com os caras feras. Então, e se quiser participar, que você está assistindo no YouTube, a gente assiste ao vivo e faz as perguntas para os convidados. Então, é uma mão na roda. E estava faltando a... Bárbara, esqueci de você, desculpa. Bárbara Nox, considerações finais. Muito obrigada, foi um prazer enorme conhecê-la. Toda vez que venho um astrólogo, eu como astróloga bebê, iniciante, eu fico assim, absorvendo, encantada. Já entrei 500 mil vezes no site, somos todos um. Então, foi realmente uma felicidade, super carismática, um conteúdo muito bom. Eu adoro esse assunto, então foi realmente muito legal. E, para quem tem interesse em uma vivência telêmica, como a deusa Bábalon, de uma instituição, num grupo, uma socialização de grupo, pode entrar em contato com a gente na Eclésia Bábalon. Nós temos alguns ritos online, outros ritos presenciais, muita troca, algumas práticas específicas da nossa Eclésia. Então, se vocês tiverem interesse nisso, podem entrar no site da Eclésia, que é 4GCentuary.com, ou entrar em contato direto comigo no Instagram, que é arrobavesta.noves. se agora tem o site também, investanossos.com.br, lá tem Ocultismo, Tarot, Astrologia. É isso aí, obrigada. E hoje a gente estava com um convidado super especial, o Fernando, da Astro Cabana. Então, Fernando, considerações finais. Bom, eu quero agradecer a todos vocês, novamente, é uma energia indescritível estar aqui junto. E agradecer a Graça também, fiquei contente que ela tenha aceitado o convite, tenha aparecido, eu sabia que ia ser um bom encaixe, não só pela Astrologia, mas por todo outro conhecimento esotérico que ela tem. Então, eu agradeço, Tiago, agradeço, Marcelo e todos a indicação. Aqui está o meu Instagram, o Astro Cabana, para quem gosta de se especializar em Astrologia contemporânea, pesquisa, essas coisas todas, né? E eu estou sempre postando novidades. e já estava falando antes, então já vou fazer a propaganda aqui, quem estiver nos assistindo e for canhoto exclusivo e quiser participar da minha nova pesquisa, por favor, me procure no Instagram, Nando Astro Cabana, é uma palavra só, que eu vou aceitar a sua data de nascimento. Então é isso, muito obrigado para vocês todos. Maravilha, eu vou jogar a tua pesquisa lá no Mayhem, com certeza a galera vai te ajudar. Oba! E, por último, mas não menos importante, mortesúbita.net, Tiago Tamosauskas, tem Saturno no Morte Súbita? Temos regidos por Saturno lá. Marcelo, eu estou preocupado aqui porque esse sábado o Morte Súbita vai fazer 26 anos. Estamos chegando aí na... Vamos ver o que vai acontecer. Bom, para quem não conhece, o Morte Súbita é um portal de ocultismo que tem o objetivo de levar conhecimentos proibidos ao alcance de todos. Somos o iFood da espiritualidade, o Uber das religiões, o Tinder da sua próxima certeza absoluta. Quem quiser fazer parte do problema, é só acessar o catarse.me barra mortesúbita para apoiar ou mortesúbita.net para desfrutar. Graziella, muito obrigado, você é encantadora. Como o Marcelo falou, a gente poderia ficar escutando aqui por muito tempo. E, Fernando, obrigado pela indicação, hein? Realmente muito bom. Eu que agradeço, eu que agradeço. É abrir uma porta, né, para mim, porque às vezes a gente fica assim muito ligado no mundo da astrologia e eu também sou extremamente aberta, né, então eu já estudei de tudo, desde uma da Biblia Vasco até os Buda. É engraçado que eu tenho muita ideologia puxada para o lado cabalístico. Então, pode ser ancestrais, né, judeus que fugiram do Egito, vai lá saber, né, essas coisas a gente não sabe por quê, mas traz um conhecimento de dentro, né, e eu estou vendo que tem ali, geração que precisa mesmo, abrir portas, assuntos que, imagina, 20 anos atrás ninguém discutia isso, a internet nos dá isso, nossa, estou super emocionada, adorei, adorei. Vocês maturaram também, né, porque eu falo também, né? Foi sensacional, a gente vai voltar ainda, eu quero conversar sobre essa maçonaria mista, tem muito assunto ainda. Então, para você, eu só vou me despedir, depois a gente vai abrir as câmeras, essa é outra vantagem de você estar no Mayhem, é que você conversa com os convidados depois que a gente para de gravar, né? Então, se você acompanha a gente no YouTube, não esquece, segue o canal, aperta o sininho, porque a gente chegou à conclusão, eu acho que o Paulo que me falou, que como a gente não segue o algoritmo, então o YouTube não nos distribui, porque a maioria dos vídeos tem 15 minutos, é cheio de frescurinho e tal, e a gente faz tipo conversa profunda de assunto com os caras cabeça, então o YouTube não distribui duas horas de gravação e tal, então você precisa assinar o canal e apertar o sininho para ser avisado de que tem um programa novo no ar, ok? Então, é isso aí, gente, brigadão, Paulo, Graziella, Rodrigo, Ulisses, Bárbara, Robson, Fernando e Tiago, e você que acompanhou a gente, até o próximo Boteco dos Illuminati.